Fala pessoal do LanceNet, aqui é o Gabriel Santos, repórter do Número de São Paulo no Lance e vou comentar um pouco sobre essa grande fase do São Paulo na temporada a temporada começou mais ou menos para o time, foi eliminado ali para o Mirasol no Paulistão foi eliminado na fase de grupos da Libertadores e também saiu na Sul-Americana para o Lanús da Argentina, no Morumbito, no Nunguani no último minuto todas essas eliminações meio que tiraram a paciência do vencedor São Paulino que pedia a saída do Fernando Diniz mas aí a dieta de São Paulo com o Raí, com o Pássaro sempre bancou o treinador e a gente está vendo a evolução do time e eu vou falar para vocês aqui da minha visão sobre o porquê dessa grande fase com o Fernando Diniz agora do meio para o final da temporada nós vemos o time do Diniz com uma proposta de jogo bem definida a intensa movimentação do time, a saída de bola sempre com os pés ali no tiro de meta com o Thiago Volpi e essa movimentação confunde as áreas adversárias muitas vezes a gente vê contra o Goiás mesmo que estava bem claro isso Luciano recebendo a bola ali na área do São Paulo Igor Gomes indo buscar o jogo muitas vezes também o Brenner então isso confunde as áreas adversárias muitas vezes as áreas ficam assim ah, mas quem que eu vou marcar, né? e aí sobra espaço para o Daniel Al e sobra espaço ali para o Gabriel Sara armar o time e o São Paulo consegue os gols conseguem bastante jogadas perigosas dessa maneira o Fernando Diniz que costuma também fazer jogada ensaiada eu tenho um vídeo do São Paulo aí nas redes sociais que ele faz a jogada do segundo gol do São Paulo o lateral batido pelo, se eu não me engano, o Reinaldo o Gabriel Sara sai da bola e ele recebe a mesma jogada que fez o treino, fez o jogo, acabou saindo dos gols o Fernando Diniz aí se mostra o treinador fora da curva, né? nessas questões de jogadas ensaiadas e preparação da equipe e muito você deve também a boa fase de São Paulo na dupla de atacantes, né? Luciano e Brenner o Brenner que fez até agora 7 gols no Brasileirão Luciano marcou 12 e os dois tem 19 gols no campeonato um a menos que a Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Curitiba então a dupla de ataque de São Paulo está quase alcançando aí 3 times no lado brasileiro ao todo, né? para você ver como é boa a fase dessa dupla de atacantes do Tricolor o São Paulo que tem aqui a melhor defesa do Campeonato Brasileiro com 20 gols sofridos são 13 vitórias, o time com mais vitórias não perdeu ainda em casa, é um clipe que é ele sem víctido como mandante segundo o melhor ataque do Campeonato com 38 gols pro segundo o melhor visitante, 22 pontos quarto o melhor mandante, apesar de não ter perdido dentro de casa ainda é o quarto o melhor mandante com 25 pontos então, para fechar aqui, o que eu espero do São Paulo? eu espero um time cada mês mais focado em conquistar os títulos subjetivos da temporada eu acredito que ou o Brasileirão ou a Copa do Brasil dá para buscar os dois eu acho meio complicado ainda, né? a gente tem que ver como esse time vai reagir nas unidades finais do Brasileiro como vai reagir em uma busca final da Copa do Brasil mas eu acredito que uma dessas duas conquistas uma dessas duas conquistas aí, o torcedor são paulino vai comemorar e vai poder sair da fila de 8 anos sem ganhar nenhum título bom, essas são as minhas opiniões aqui no Sobrevase do São Paulo um forte abraço, até mais!